Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo e pra começar na primeira de tudo, hoje é segunda-feira, então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo lembrando que amanhã na terça não vai ter atualização massiva, tá? Virada de temporada aconteceu semana passada, então possivelmente na primeira atualização aqui da temporada 4 vai ser na próxima terça, dia 4 de outubro ou somente na outra terça-feira, dia 11, tá? A gente não tem certeza, né? Vamos ver quando que vai ser, mas amanhã não vai ter atualização, tá? Inclusive, né? Quero agradecer a todo mundo que me mandou parabéns ontem, tá ligado? Que eu tinha comentado no vídeo, né? Falei no meu Twitter também Então muito obrigado de coração a todo mundo que mandou mensagem, né? Me parabenizando E hoje é aniversário do Fortnite, né? Então, manos, hoje completa 5 anos que o Fortnite Battle Royale foi lançado Sim, chegou, né? Oficialmente dia 26 de setembro de 2017 Lembrando, né? Que o Salve o Mundo foi lançado meses antes Mas o Battle Royale hoje, né? Completa 5 anos, parabéns Fortnite É um jogo, né? Que eu não tenho nem palavras pra dizer, tá ligado? Quanto que eu adoro esse jogo, quanto que mudou minha vida, inclusive Claro, né? Que de vez em quando a gente dá aquela enjoada Tem temporadas que eu jogo menos, outras eu jogo mais, né? Acontece, muita gente inclusive, né? Parou de jogar um tempo, voltou a jogar Então, isso é bem normal, inclusive Mas enfim, né? Eu jogo há quase 5 anos, eu comecei, se não me engano, em outubro de 2017 Então eu jogo mal esse jogo há 5 anos já, né? Uma notícia triste Mas enfim, né? Comenta aí quando que você começou a jogar Se você parou nesse meio tempo aí, né? Quero saber aí as histórias de vocês, né? Já completa 5 anos aí então do jogo E bom, manos, outra parada importante pra falar aqui É a respeito da loja, tá? A Epic Games deu esse aviso aqui no Twitter dia 24, né? Falando a respeito de um pacote Que vai ter uma recompensa, né? Gratuita por conta de um erro deles Uma picareta Porque olhem só, estamos cientes que a imagem do pacotão ponto de fuga Exibia incorretamente a picareta embreagem como parte do pacotão Jogadores que compraram o pacotão enquanto a imagem estava incorreta Receberão a picareta nos próximos 7 dias Então, tipo assim, né? O pacotão ponto de fuga É esse pacote aí Que a gente pode ver, né? Que vem somente duas skins Duas mochilas e umas a Delta, tá? A picareta que tem nessa imagem Não faz parte do pacote Agora, por que que tá na imagem? Eu também não sei E essa imagem apareceu na loja Então muita gente comprou, né? Talvez se enganando Pensando ali, né? Que a picareta ia estar de fato no pacote Só que não tava, tá ligado? Então a Epic Games vai considerar essa picareta gratuita Aí, né? Pro pessoal que comprou, né? Quando a imagem estava incorreta Se você, né? Comprou a imagem e tinha sido corrigida Você não vai receber a picareta, né? Mas enfim, né? Achei legal que a Epic Games tá concedendo ela de fato Aí pra galera, né? Que de certa forma pode ter sido enganada Aí por conta da imagem Enfim, né? A outra parada com relação à loja É o lançamento do pacote Lendas de Anime, né? Que já tinha sido anunciado pela época um tempinho atrás E hoje, né? Foi oficialmente anunciado o trailer desse pacote Ficou bem legal, conferem só É um trailer, sim, bem curtinho Mas eu gostei bastante, né? Tipo, já mostra eles ali dentro do cofre, né? Roubando ouro ali e tudo mais Bem da hora, na minha opinião Apareceu as outras skins de anime, né? No trailer, inclusive Só que lembrando que esse pacote Ele vai ser lançado a partir do dia 14 de outubro, né? Através das cópias físicas E digitalmente você pode comprar a partir do dia 22 de outubro, tá? As cópias físicas para Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series X e S Xbox One e Nintendo Switch Cópias digitais na Epic Games Store Tá? Então você vai poder comprar a cópia física um pouco antes, né? E a cópia digital, né? Na loja ali do jogo e tudo mais Vai chegar só no dia 22 de outubro, né? Então se você gostou do pacote Já vai preparando aí o seu dinheiro E pra finalizar aqui o assunto da loja, né? Hoje à noite vai ser lançado O pacote passado xadrez, tá? Que é esse pacote iniciante Então da temporada Eu já tinha comentado com vocês Mas só lembrando então Que vai ser lançado agora, né? Na verdade, na loja Você já vai poder estar comprando aí Que na minha opinião Ficou bem legal esse pacote Um dos melhores Aí ao meu ver até hoje no jogo E agora, manos Eu quero falar a respeito de vazamentos, né? Bem interessante de coisas Que podem chegar no futuro da temporada O Hypex comentou aqui A respeito de um novo tipo de baú Que pode estar chegando Chamado Display Case Que de acordo com ele É um baú, né? Parecido com aqueles baús da Ordem Imaginária Eles aparecem aleatoriamente no mapa E mostram armas aleatórias Como hologramas Então você desbloqueia um item Com uma chave E ele comentou, né? Que o tipo 1 Tem itens exóticos Que é duas chaves Tipo 2 Itens de cura E tipo 3 Tem armas épicas E lendárias, né? Normais E ele comentou em seguida Que é a loot pool Desses novos baús Até o momento, né? Pelo que ele sabe Pode ser que mude Itens exóticos Vai ter a Shadow Tracker Que se eu não me engano É a pistola com silenciador A Dual Shotgun A Sniper Boom Chug Cannon, né? Que é o lançador lá de cura-cura E o cura-cura apimentado Itens de cura, né? Vai ter o cura-cura normal E também, né? O barril de escudo E as armas normais Ó, vai ter a Shotgun Prime A Shotgun, né? Por alavanca A SMG com silenciador A Rapid Fire SMG O rifle de assalto do guarda O rifle de assalto martelo E a Sniper de caçador Então tá aí, né? Loot pool Primeiramente, né? Desses baús A gente não sabe Nesse Epic Games Vai colocar um loot Diferente quando chegar Mas eu achei interessante, né? Que vai ser um baú Que vai mostrar as armas Por holograma E a gente vai desbloquear As armas pelo jeito, né? Com chaves Então a gente vai poder escolher O loot que a gente quer Basicamente Nos baús Negócio interessante, tá ligado? Vamos ver se vai chegar Dessa forma aí mesmo Se vai chegar aqui na temporada Eu acho que sim, né? Porque como foi vazado Logo no início da temporada Tem tudo pra ser lançado Aqui ainda na temporada 4 Mas enfim Achei interessante, né? Comenta também O que você achou Desse vazamento Outra coisa que ele fala aqui É a respeito de um evento Do Star Wars Exatamente Ele comentou, né? Que foi adicionado Nos arquivos Novos baús Aí dessa temporada Que somente Vão dropar Sabre de luz Do Luke Skywalker O que significa, né? Que provavelmente Vai ser lançado Nessa temporada E ele comentou, né? Que o saque dos baús Vai ter um sabre verde Do Luke O sabre azul Do Luke Um magic kit E três mini escudos Então esses são Os possíveis loots Que você vai encontrar Nesses baús Do Star Wars Eu já falei pra vocês Que a skin do Luke Provavelmente vai ser lançada Aqui na temporada Então já foi vazado Esse evento aqui Com baú só do Luke Então provavelmente sim Pode estar chegando Muito em breve E pra finalizar Aqui nessa questão De vazamento Também foi vazado Algumas paradas Com relação ao Halloween Que tá chegando Já é no final Do próximo mês Ele comentou Que vai ter um chefe De Halloween Chamado Freak Que ele vai poder Invocar criaturas Solta uma arma mítica Nova, tá ligado? Que até o momento A gente nunca jogou Com ela, né? Ele comentou Que é uma arma Realmente toda nova Então nunca foi lançada No jogo E um lançador Aí de abóboras Que é comum também No Halloween E ele comentou Que vai ter duas munições A mais aí nesse item E ele comentou Que também pode dropar Duas pilhas Aí de munição Duas pilhas De consumíveis E seis Vagalumes Ou seja Acho que vai ser um chefe Bem poderoso Porque o loot Que ele dropa Me parece ser bem interessante E eu já fiquei feliz aqui Não só com o lançamento De um novo item mítico Mas com a volta Da bazuca No formato de abóbora Acho bem legal É um item icônico Do Halloween E vai estar sendo dropado Por esse boss Aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Há quanto tempo Você joga Fortnite Porque hoje Parabéns aí pro game Completa cinco anos Aí do lançamento Do Battle Royale Já é metade De década Em bastante tempo mesmo E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui